Hoje, hoje, as esposas do Leopardo. Onde que a Marvel se inspirou para criar a Dora Mirage? Lá do filme Pantera Negra, lembrou? Olha ela ali, a Ozzy, as Mino, esposas do rei. Já vou te contar de onde que ela veio. Quando começamos a expansão marítima portuguesa, vamos para vários reinos africanos. Temos Diolho, Benin. Vamos acompanhar comigo? Reino de Mali, que agora, século XVII, é Songhai. Tínhamos também ido no reino do Congo. E nesse século XVII, predomina o reino de Daomé. Predomina no quê? Predomina naquilo que nos conecta intimamente com a África, que é o chamado tráfico negreiro. Vou te contar por quê. Existem várias grafias para Daomé. Espia. Daomé, 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 Daomé. Então, fique atento. Viu no texto, você já sabe de onde estamos falando. Qual a região que ele está? Ele está na região da Guiné, Costa da Guiné, que também pode ser chamada de Costa dos Escravos, Costa da Mina, Costa da Pimenta. Daomé é um reino muito militarista. E invadiu a região litorânea de Uidá, interessada no comércio atlântico. Você já vai ver no que vai dar isso. Bom, essa cidade, Uidá, também é outra que tem várias grafias. Vamos dar uma olhada? Uidá, Judá, Fidá, Ajudá. O reino de Daomé já tinha contato com os portugueses desde o século XV. Mas é a partir do século XVII que não apenas Portugal, mas países como Inglaterra, França e até Alemanha vão construir fortes dentro desta cidade. É uma cidade litorânea que está intimamente ligada a esse comércio atlântico e que vai se processar principalmente com as Américas. Portugal faz o forte São João Batista de Ajudá, enquanto a Inglaterra faz o forte William Uidá. Você deve se lembrar, na aula passada, que o tráfico negreiro tinha sido abalado em função da epidemia de varíola. A região do Congo estava trazendo pessoas infectadas. Aí ele gradativamente vai sendo cortado do interesse dos traficantes de escravos que vão buscá-los para serem vendidos no Brasil e em outras regiões coloniais da América Portuguesa e Espanhola. Os traficantes têm uma relação direta com os portos e com as regiões de fornecimento de escravos da África. Boa parte desses traficantes vão comprar de latifundiários brasileiros fumo, açúcar e aguardente, ou receberão como pagamento por escravos adquiridos e estes produtos brasileiros serão levados para a África onde também servem como moeda de troca, principalmente nessa região da costa da Guiné. Também não podemos esquecer, então não passa por Portugal, você está me entendendo? Ele sai daqui, vai para a África, vai para a costa dos escravos, traz para cá. Entendeu? O trânsito é nesse Atlântico Sul. Olha comigo essa estrutura, este organograma do poder em Daomé. Então temos o rei, o rei mora na capital, a Bomé, e dificilmente vai em Uidá. Olha que coisa interessante. Dificilmente em 100 anos do século XVII parece que os reis foram seis, oito vezes a Uidá. Fica na capital que é no interior. Há uma lógica muito interessante nesse pensamento. O litoral é o lugar mais vulnerável para ataques. E se eu estou falando de um estado militarista, o rei está lá no palácio. Abaixo dele você pode perceber, tem o Migam, o Temigam, que seria o equivalente a primeiro-ministro, o Meú, as duas bases de sustentação do rei, que seria o equivalente ao ministro da economia, ministro da finança, cuida do comércio, do autocomércio. E lá em Uidá tem o Iovogã. O Iovogã, Iovogã, quer dizer, infom, o chefe dos homens brancos. Então é ele que seria assim, tipo, o ministro das relações exteriores, é ele que faz os contatos. E agora é com vocês, Asminu. Asminu, a Ozi, é o exército de mulheres, corresponde a um terço aproximadamente do total do exército. Lembre-se que é o estado militarista e que sua base econômica é a venda de prisioneiros. Claro, tem também exploração de mafim, matança de elefantes, o que vai exigir também um grupo armado e guerreiro. Os franceses vão chamá-los das Amazonas de Daomé, fazendo uma alusão, uma referência, às Amazonas da mitologia da Grécia Antiga. formam uma tropa especial. Elas, além de atuarem em milícia, como protetoras do rei, dentro do palácio. Depois do pôr do sol, não dorme homem nenhum além do rei. É ele e suas esposas. É ele e Asminu. Ah, elas têm relação sexual com o rei? Não necessariamente. Ela pode optar em ser virgem. Fazer um trabalho de inteligência, de espionagem, se infiltram nos reinos, estudam as estradas, contabilizam o número de guerreiros, aprendem os costumes. Ah, então você descobriu! Exatamente, a Marvel se inspirou nelas para criar o exército de Dora Milaje, do filme Bandeira Negra. Então vamos lá, vamos voltar ao tráfico negreiro. Cada novo oficial de forte que chega de um país estrangeiro, ele vai ter que se apresentar ao rei. Então ele tem que ir lá no interior, lá na capital, fazer todas as onças. Claro! É como se viesse a quinta e aqui em Brasília, que é no interior, né? Um dos mais famosos líderes de forte que tivemos foi o brasileiro, Francisco Félix de Souza, depois eu vou falar mais nele no século XIX, vou só te dar uma palhinha agora. Francisco Félix de Souza chegou a receber o título, que é de chachá, de ajudar. mais de 50 esposas, mais de 100 filhos, 40 anos como oficial do forte. Você acredita que hoje, lá naquela região é o país Belim, né? Aí tem uma cerimônia bem importante para passar para o descendente, para um descendente direto de Francisco Félix de Souza. O título de chachá de ajuda é passado diretamente pelo rei. Ainda temos rei na região de Belim. Os descendentes de Francisco Félix são chamados de agudás, de agudás, os retornados. E naquela região da costa da Guiné, entre outros países, hoje temos muitos descendentes de brasileiros que foram para lá até na época da escravidão. Quando teve a Revolta dos Malês, eu vou te lembrar disso, quando a gente estudar no século XIX, alguns homens e mulheres foram enviados. Francisco Félix de Souza, na época era o líder do forte, criou até um bairro para eles, o Marô. Acredite-se que em torno de umas 4 mil pessoas foram no século XIX, entre Bahia e Pernambuco, inclusive libertos após o final da escravidão legal com a Leone. Havia uma relação diplomática entre os reis. Por exemplo, o rei Gueso, ele vai mandar presentes para Dom João VI, mandou um trono, mandou uma bolsa, um chinelinho, feito a mão, uma capricha e tal, uma lindeza. mandou também uma bandeira de guerra e tal. Agora, infelizmente, está vendo isso? Está vendo? Queimou no incêndio de 2018 lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Triste, né? Bom, acabamos por hoje a nossa aula sobre o reino de Daomé. Qualquer outra dúvida, pergunta, delírios, derrameios, divagações, e-mails, sites, bilhetinhos, pergunta para mim. Se não quiser perguntar aqui nos comentários, pergunta em box lá no Instagram, tá? Falou, meus amigos, voltamos na aula que vem. Preocupadíssima com a chegada do Enem. Na aula que vem falaremos sobre o patrimônio imaterial brasileiro. não percam. Habilidade 1, competência 1. Raramente isso é falar dentro de sala de aula. Vamos trabalhar aqui com detalhes. Um beijo grande no coração até semana que vem.